Música 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 Faz isso aí, tira, depois eu vou lá filmar você Tá? Você também, velho Música 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 Galera Música 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 Se bota fé, só que deu bem ozão não vai dar O som está muito alto Vamos lá Bora então, bora Vamos tigre, bora Vamos lá no meio depois, viu? E agora vamos fazer o show e mostrar para vocês Vamos lá 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 Chegou Aqui Pô, não vai cair, viado Olha aí que eu sei fazer Merda Atenção agora Agora Sai que é manobra Sai que é manobra Manobra Estou gastando bateria Estou gastando bateria aqui Então tá né rapaziada A gente tá indo embora já Deu Massara Nuba né Jesus Ó chegou mais um aqui ó Seu William dirigindo a Marocão né Tamo indo embora agora E aí deu um trânsito aqui né Eu desci do carro organizado por aqui ó Desci do carro pra pegar os leds velho No meio da BR mano Ó Olha aí O legião piscando hein O problema é ficar sem bateria pra ligar o carro depois William O carro tá pegando Não tá pegando William O carro não tá pegando viu Jesus falou É uma pena rapaz Tá doido É isso aí então Então é isso curiosidade A gente tá indo lá pro Gerson agora O Gerson vai abrir a oficina Domingueira Domingueira à noite Meu Deus Só ele pra aguentar a gente hein Mas é isso Tamo indo Pra variar a BR-101 Travada E é isso Então rapaziada Paramos no posto aqui pra comprar um negócio assim E tal Isso aqui ó Laranjão aqui ó Ficou legal assim Tá bom Mais iluminado fica legal né Chamou atenção né Fica chamar atenção Chama aí na iluminada Show Ó o laranjão vai assim Visado ó Chama Então tá né Onde é que a gente chegou Hã? Hã? Gerson Gerson cara Não Só o Gerson Jesus Só o Gerson Só o Gerson Domingue Só o Gerson Gerson Só você mesmo Toca aí Domingueira Só você Gerson Hã? Que isso hein Isso que é moral hein Gerson É Mas amanhã eu trago o meu pra ele Aham Tem mais uma bucha pra ti amanhã Gerson Ah olha aqui ó Essa onça aqui do Gerson Jesus Tu nem sabe Eu te falo pra ti aqui ó Sabe essa turbina antiga do laranjão Onde é que vai vir? É Pra cá Aqui Que coisa linda Aham fazer um biturbo dessa porra hein É É biturbo É isso aí Gerson Fala aí então rapaziada Tivemos Várias coisas que a gente mostrou pra vocês Inclusive lá no evento Massaranduba Foi muito legal A galera curtiu pra caramba o laranjão lá E hoje tô aqui no boxe chovendo pra caramba na cidade Tô aqui ó Carro do Rossê Do laranjão Só o capô Opa Capô E o para-choque O laranjão tá lá no Gerson Fazendo uma revisão Que deu um probleminha Na etapa de Londrina Então já está conferindo o que que houve Pra arrumar E deixar filiezão pra próxima etapa Então gurizada Espero que mais uma vez Vocês tenham gostado desse vídeo É Fiz um desabafo aí no início É Não sei se passou o desabafo ou não Eu vou ver se eu vou assistir Se vou botar isso ou não Mas é isso Eu quero agradecer muito aí a galera que sempre apoia Que sempre manda mensagem positiva pra gente Aqui no YouTube No Instagram Pessoalmente É muito legal Muito gratificante isso E Só tenho a agradecer vocês Então é isso Vamos que vamos pra próxima etapa Vamos deixar o laranjão tirindo E eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer no carro Fizendo uma lista De coisas que tem que melhorar E eu quero ver se vai dar tempo De fazer tudo isso Pra próxima etapa Então Eu vou estar mostrando pra vocês Vou falar pra vocês da lista No próximo vídeo E vou mostrar As melhorias Que a gente vai estar fazendo no laranjão E como todo mundo já sabe A gente fez um projeto Único no mundo Inusitado E com o tempo Vai aparecendo as deficiências Né Vai mostrando os efeitos Coisas que não aguentam Enfim Os problemas Vão aparecendo E a gente vai solucionando Então A gente teve um problema muito sério Lá em Londrina Já está conferindo lá Espero que não tenha estragado nada Muito sério No motor E é isso Ulisada Mais uma vez Show de bola Tamo junto Muito obrigado por estar assistindo Deixa o likezinho ali ó Se não é inscrito Se inscreva Dá aquela ajuda pra gente Aquela fortalecida Falou É nóis Um grande abraço aí gurizada Tchau 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 Tchau